Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado Dono, não, 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 preta você tem o dom Família, é o seguinte, pedi pra todos vocês explanar a notícia que a BDA agora é de segunda, mano Semana passada inauguramos essa nova jornada, foi muito lindo, velho Foda demais, lotou, e hoje, velho, não vai ser diferente, a noite vai ser mágica Temos aí premiações especiais na noite de hoje O campeão vai levar uma pizza embora, não é errado Quem que é, Lucão, parceiro da pizza? Não vai divulgar o nome? Aí, irmãozinho, Deus abençoe aí, mano, brigadão aí pela premiação Tá ligado? O MC vai montar calarica pra casa E, mano, a Storms Brasil, nesse mês aí de agosto, tá fechadona com a BDA Dois pares de meias, chave, tá ligado, mano? É a Bitflow É a Bitflow também? A Bitflow de Santa Catarina, mano, meus irmãos lá Tamo indo pra lá mês que vem, visitar eles, Jaraguá do Sul lá E é o seguinte, tem camiseta Quantas camisetas, Lucão, da Bitflow? Duas camisetas da Bitflow pro campeão também Fora duas camisetas originais da capa Brasil, velho Pra quem não sabe, a capa é aqueles artigos pesados, esportivos, tá ligado? Tá patrocinando o Botafogo novamente Tá ligado? Patrocina o Vitória Ó, vai pro campeão também? Ó, batida pro campeão também Se não beber, se for menor de idade, vai ficar pra nós, hein? Morango com pedacinho de chocolate Morango com chocolate? Mano, Deus abençoe aí também, irmão É isso aí, mano, bagulho colaborativo, cooperativo Nós chega como? Nós chega voando A capa tá patrocinando o Brasileirão também, velho E tomou a resposta, hein, velho Muito obrigado, a capa Velho, no final do mês, estaremos aí Sorteando uma moletom da capa A partir de amanhã, nós estaremos lançando a promoção E é fácil, galera Todo mundo segue o Instagram da aldeia, né, mano? Se não seguir, vai ter que seguir Porque pra participar do sorteio é simples É pra seguir a capa Brasil Seguir a batalha da aldeia Marcar uma pessoa E essa pessoa que você marcar Você vai ter que fazer uma rima pra ela ali no comentário, tá ligado, velho? É fácil, mano, você marca O... vamos lá O... O Aderbaldo Tá ligado? Fala assim, aí, Aderbaldo Tá ligado? Seu arrombado Brincadeira Mas aí, é pra fazer uma rima Com a pessoa que você marcar Nos comentários Seguir a batalha da aldeia Seguir a capa Brasil E curtir a foto oficial, mano É simples Então, mano, chega lá com nós A partir de amanhã, estamos soltando a foto oficial Mano, de verdade, moletom é chave, velho Nossa senhora Vontade em grupinho, mano Sem maldade, velho Mas aí, muito obrigado Uma salva de palmas pra cá, pra Brasil Pra Storms Pra Smoke Brasil Que também vai estar cedendo O kit Pesado, tá ligado? Toda semana A Smoke chega com nós A Tsunami Energy Drink Cedendo também Todos os energéticos aqui Pros MCs, tá ligado? Ô, família Quando eu peço palmas É pra chegar na intensidade Palmas dos nossos patrocinadores Aí, velho Ô, não é fácil, tá ligado? Não é fácil Quem organiza a roda de MCs, tá ligado? Que, mano, vira e mexe Chega um ou outro aí Pra fortalecer, mano Mas aí, graças a Deus, mano Estamos aí recheados de patrocinador Pra quem sabe O Tatu Cadê o Tatu? O Tatu tava no começo da aldeia Você lembra, né, Tatu? Como que era? O maluco tinha que Meter o Biroleib no trampo Trazer uma camiseta lá, velho Engrupida também Pra dar de campeão aí, mano Foda, velho Várias histórias, mano Mas aí Qual que é o número 30, hein, Lucão? Baweb Baweb Cola pra cá, Baweb Não, não, não Preta, você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu... E aí